Todo mundo nasce com sede por significado e propósito Mas a gente sempre se torna tão claro Às vezes não entendemos pra o que fomos chamados Carrego a certeza de que apesar de propósitos distintos Todos nós fomos chamados a conhecer mais sobre Deus E assim como a sarça que queimava e não se consumia Fez Moisés conhecer a Deus Que esse fogo queima os meus amores e me faça conhecer Eu quero te conhecer, me concha o que custar E eu quero me envolver no fogo do teu olhar